Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Não! Não, eu não tô com cenário de semana do Dia dos Namorados, não, né? Eu tô. Ô, Buchecha, Dia dos Namorados e nós dois aqui, dois cueca encalhados. Que merda, né? Como é que é, rapaz? Ué, encalhado. A gente tá bem na semana do Dia dos Namorados. Você não tá encalhado, não? Eu tô. Não, eu tô. Já, já. Acho que eu vou conseguir a tempo, hein. Acho que eu vou conseguir o namorado a tempo, será? Eu acho que não, meu anjo. Eu acho que já era pra você ter conseguido. Vamos lá. Presta, você já namorou? Já. Duvida. Já namorei. Vou saber de tudo, espera. Porque eu tenho aqui pra você dez perguntas polêmicas. Sabe o que é o melhor dessas perguntas polêmicas? Fala. É que você não tem a opção de não responder. É você responde, você se f***, eu monetizo e ganho dinheiro em cima disso. Apenas. Apenas. Apenas isso. Mate o biscoiteiro. Meu anjo de luz, vamos lá. Primeira pergunta. Como foi seu primeiro beijo? Você tava lá de boa e deu seu primeiro beijo? Onde foi? Com quem? Por quê? Quando? Cara, meu primeiro beijo foi numa festinha de aniversário. Numa festinha de aniversário que marcaram pra eu ir já. Eu era apaixonado pela menina, eu era apaixonado a riado. Eu passei um ano conversando com ela pra tentar alguma coisa e não rolava nada. Aí depois de um ano, esse amorzinho de escola, sabe? Aí a gente foi numa festinha de aniversário lá que já tinha marcado. E tipo, quando chegou lá, todo mundo saiu do local e ficou eu e a menina só. E eu que nunca tinha beijado, eu não sabia, cara, como eu ia pra cima. Aí eu fiquei meio que com vergonha. Aí tipo, o pessoal saiu já pra gente ficar. Ah, viu que o pessoal saiu, eu fiquei lá, né, travado. Aí ela olhou pra mim e disse, pronto, já pode beijar. Aí eu fui pra cima. Que gracinha. Quantos anos você tinha? Acho que eu tenho uns 13, uns 12, acho que eu tenho uns 12 a 13. Próxima pergunta. Na sua cidade, isso? Isso. Qual que é a sua cidade, Buchecha? Eu sou de Pernambuco do interior, Santa Cruz de Capobarino. Você mora aí? Isso. Como foi sua primeira vez? Cara, minha primeira vez... Tem que falar isso mesmo, cara? Uai, meu uai, você é virgem? Se for, não tem importância. Não, tu não. Minha primeira vez foi com uma colega. Ah, eu adoro essas colegas. A gente não vai ficar com inimiga, né? É. Aí ela já era mais pra frente, sabe? Ela que me ensinou as paradas. Já era mais pra frente? Não, já era esperta ela, né? É, já era esperta nessa vida aí. Aí a gente foi num hotel e... Que gracinha! Foi em 10 segundos, né, de nervoso. Não, não, não. Não foi não, tá? Não foi não. Ela que pediu pra parar. Tô chocado. Quantos anos você tinha? Tô parado. Eu já tinha 16, já. Que gracinha! Próxima pergunta, terceira, de 10. Pra você, quais os três melhores times de Free Fire que existe em todo mundo? Em todo mundo? Primeiramente, o time da Loud. Loud. O time da Loud é muito bom. Eu já joguei contra eles. Levei Pisa. Tá. Acredita? Você joga profissional ou você joga igual os meninos da Loud? Não, eu já joguei profissional, só que eu dei um tempo. Tá. E aí hoje você joga igual o Mob lá? Isso, igual o Mob, igual o Victor, o Elgar… Me explica uma coisa, Bochecha. Quem joga Free Fire são divididos em duas categorias. Os profissionais e os outros que jogam igual você, igual o Elgar, igual o Mob, igual o Victor. Que joga meio pra entreter a galera, é isso? É. Isso. E aí tá, então continua. Tem um time da Loud, qual outro? O time do Corinthians. Do Corinthians. Isso. O time do Corinthians é muito bom. E o time que vem se destacando muito é o time da Vivo Cade. Vivo Cade? Isso. É o time da Vivo, só que é tipo… Vivo Telefonia? Vivo Cade. Isso. Tá. Quarta pergunta. Qual foi o maior prêmio de Free Fire que você já recebeu quando você jogava, profissional? O maior prêmio? Quando você tá assinando um campeonato de Free Fire, é igual o jogador de futebol, que ficou um contra o outro… É, tem o presencial, mas por conta dessa pandemia aí… Ah, o presencial? E vocês têm vestiário também? Tem tudo, cara. Mas daí você vê os meninos tomando banho no vestiário? Não, aí não. Ah, que gracinha. Cada um já vem tomando banho em casa, entende? Eu queria ser jogador de futebol só pra eu usar aquele vestiário lá. É, mas tem que ter cuidado pra não deixar o saponeiro cair. Ah, meu filho, eu ia derrubar de propósito. Eu ia. E se eu fosse jogador de futebol, meu filho, ou de Free Fire, eu ia estar assim, eu ia fazer de tudo pra quase estar ganhando se eu fosse jogador de Free Fire. Quando eu fosse ganhar, eu ia fazer alguma coisa muito ruim pra eu perder, pra todo mundo ficar me xingando de viado. e eu ficar lá assim, sou mesmo, sou mesmo. Mas, eu quero lembrar… Essa era uma piada antiga que eu acabei de fazer e já me arrependi, porque hoje em dia viado não é mais xingamento. Então, já arrependi de ter feito. É… Pra ver, eu não tive prêmios, sabe? Eu não tive prêmios assim. Mas, pra mim, o que eu mais fico feliz em ter conquistado foi em ir pra um presencial, sabe? Todo o sonho de qualquer jogador de Free Fire é chegar em um campeonato presencial. E você chegou? Eu cheguei na final da Pro League. Tá. Presencial seria, tipo, uma final. É, é a final, só que, tipo, todos os jogadores juntos. Entendi. Antes da presencial, todo mundo jogava de casa. Entendi. Aí, quando chega na final, o Free Fire… É no lugar. Pra você ir pra lá. E lá tá o evento rolando. Que cidade que é isso? Teve duas em São Paulo, a última que teve presencial foi no Rio de Janeiro. A Pro League e o Mundial. E daí, de quem que é esse campeonato? É da Liga do Free Fire? É do próprio Free Fire. Mas daí não é de uma companhia, é da marca? Não. É da marca mesmo, da Garena. Ah, e a próxima que tiver eu quero lá gravar. Quinta pergunta. Qual jogadora… Jogadora tem que ser. Pode ser ou profissional ou não, tá? Jogadora. A mais gata que você gostaria de dar um beijinho. Mais gata? Na tua opinião, né? Porque gata é uma coisa que cada um acha uma. Pra você. Qual que você falava? Com essa aí, eu seria feliz. Rapaz, é a pessoa que eu vou falar tem namorado. Mas se falou gata, eu vou falar mais gata. Então, pera aí. Então, vamos fazer diferente. Eu quero que você fale a mais gata e uma que você gostaria de ficar. Qual que é a mais gata? A mais gata é a Aline Faria. Tá. E a que você gostaria de ficar? Ah, cara… Sei lá, porque quase todas já são comprometidas. Ah, meu anjo, fala o nome de várias aqui que não são. Fala, então. Uai, a Fambaby não é. A Fambaby não é. A Fambaby não é. A Volcan não é. A Niv Stephens não é. Várias meninas não são. Fambaby, eu fico com a Fambaby. Fambaby? Também. Tá. Próxima. Pretende mudar de profissão no futuro? Ou não, você se vê jogando Free Fire com 60 anos de idade? Cara, o jogo sempre vai existir. Mas eu tenho, assim, vontade de ser empreendedor. De abrir comércio, de… Fazer dinheiro, né, meu beijo? Isso, multiplicar. É, multiplicar o que você já tem, né? Isso. Preste atenção agora nessa pergunta, porque eu não posso fazer ela específica, que eu não posso perder a monetização. Mas é tipo a segunda, de primeira vez. Você já jogou Caberna do Dragão? Você já foi na Caberna do Dragão? No Buraco Negro? Naquele lá? Naquele Buraco Negro? Eu nunca fui, não. Você não foi? Não. Por que, meu anjo? Não sei, cara. Eu fico meio que… Porque o pessoal fala que é estranho, né? Ah, é? Não, o pessoal que eu conheço fala que é maravilhoso. Tanto é que eu faço. Você gosta? Eu amo. É o meu jogo preferido. Nossa. Não, é porque eu não curto muito desenho animado, não. Eu gosto de ir pelo caminho mais fácil, entende? Preguiçoso, né? É, eu sou… Nossa, eu sou… Acordei agora. Próxima pergunta. Oitava. Oitava. Já broxou? Cara… Pra ser sincero, já. Boa, gostei da resposta. Eu acho que todo homem já broxou, né, Buchecha? Já, mas… Muitas vezes eu tenho vergonha de falar, mas já. Às vezes você não tá no dia, você tá com a cabeça a milhão e… Ah, que gracinha, gente. Nona, penúltima. Alguma ex-namorada sua já reclamou que você deu mais atenção pro jogo do que pra ela? Já, já. Isso aí vai acontecer com qualquer jogador, streamer, competidor, seja lá o que for. Quantas ex-namoradas você já teve? Teve rolo, né? Mas namorada, namorada… Eu assumi mesmo só uma. Última pergunta. Qual jogador e amigo seu… Essa é pra te colocar numa saia justa, hein? Eu quero que você fale o nome de um jogador ou amigo que você acha que precisa treinar mais. O Racha. Racha? É, o nome dele é Racha, é o Racha. É o Racha. Ele é o… Existe assim. No jogo, tem quando você dá o tiro na cabeça, não tem? Tem. O tiro na cabeça é fatal. Tá. E a gente chama de capa. E o Racha é o que menos dá. É só peito. Só tiro no peito. É o Racha. Tá na hora de estudar, viu, meu anjo? Vamos estudar pra gente melhorar. Racha! Galera, fica de olho que oito horas tem o último vídeo aí pro bochecho. É nóis! Ela se chama vindo. Tudoiro vestido? É nóis. Tchau, tchau. Hay e oi e oi e oi. quite chora e oi no voando do lado do lado cabo.